O Juventude Viana é o último adversário do Futebol Clube de Porto na edição 2015-2016 do Campeonato. Os Dragões recebem a formação de Viana do Castelo no Dragão Caixa, mas o pensamento está já na Final Four da Taça de Portugal. Sabemos que o Campeonato já não há nada a fazer, já não mexe nada, e vamos aproveitar um jogo deste nível em nossa casa, principalmente, para trabalhar várias coisas que achamos que vamos encontrar na Final Four da Taça de Portugal. E já como o da semana passada foi um jogo importante para isso, penso que este continua a ser o mesmo. E, de facto, Olivarense e Juventude Viana são duas das melhores e mais exigentes equipas para enfrentar na preparação da fase final da Taça. Sabemos que o Viana tem uma equipa muito experiente. Passámos um mau bocado lá na primeira volta. Tivemos muitas bolas paradas a favor deles, muitas infelicidades nossas também. Chegámos ao fim, conseguimos dar a volta e é com esse intuito que queremos jogar casa. Sabemos que o que vamos encontrar na Taça temos a certeza do que é e vamos tentar levar este jogo para esse nível e para esse espírito de sacrifício que vamos ter que exercer neste jogo. Jogo esse que marca também duas despedidas, pelo jogo em si, mas também pelo momento simbólico. Hélder Nunes conta com todos os adeptos no Dragão Caixa. Sabemos que os nossos adeptos estão sempre connosco e acho que deviam comparecerem em grande massa essa adepta principalmente por ser a despedida, neste caso do Edo e do Renato, que para mim que me acolheram são uns exemplos para mim e acho que são os ícones do Porto. E como o Reinaldo, o Filipe Santos, o Pedro Moreira saíram e tiveram esse apoio dos adeptos. Acho que estes senhores que vão sair, homens com H grande, merecem o respeito dos adeptos e o nosso, sem dúvida. Futebol Clube de Porto Juventude de Viana, sábado às 6 da tarde, a 26ª e última jornada do campeonato, no Dragão Caixa, ou em direto e exclusivo, no Porto Canal.